a correr bem, já estaremos ao vivo. Bem-vindos a mais uma emissão do Odmira Livre Podcast. E já sabem que antes de qualquer movimentação, qualquer conversa, vamos passar o nosso genérico. Odmira Livre Podcast. Bem-vindos mais uma vez. Eu passo a apresentar o meu convidado de hoje. É um convidado muito especial. Acrescenta, com certeza, muito, muito a este programa. Carlos Manuel Serpa de Matos Gomes. Nasceu em Vila Nova da Barquinha, 24 de julho de 1946. Fez os estudos secundários no Colégio Nuno Álvares. Ele ingressou na Academia Militar em 1963. Atualmente é coronel na reforma. Cumpriu missões em Moçambique, Angola e Guiné. Ele foi condecorado com medalhas de cruz de guerra de primeira e segunda classe e com medalha coletiva da Ordem da Torre e Espada. Pertenceu à primeira comissão eleita do Movimento dos Capitães, na Guiné. Participou nas ações do 25 de abril de 1974. Tem publicado obras de investigação e história militar. Entre elas o Nogordium, Moçambique, 1970. O Repórter na Guerra Colonial, com Fernando Farinha. E em coautoria com a ONICET, Afonso publicou as seguintes obras. Guerra Colonial, Os Anos da Guerra Colonial, Portugal e a Grande Guerra. E ainda Alcora, a Aliança Secreta do Colonialismo. Ele também é autor de ficção, com o pseudónimo Carlos Valferraz. Publicou nove romances. Dou aqui alguns exemplos. Nó Cego, Os Lobos Não Usam Coleira. Fala-me de África. Ele ainda foi argumentista da longa-metragem, o filme Portugal S.A. e colaborador de Maria Medeiros, no guião do filme Capitães de Abril. Muito bem-vindo ao Admir Livre Podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Carlos. É um prazer. Como não podia deixar de ser, vamos começar aqui pelo início. E o início é como é que começou a sua carreira militar. Como é que decidiu ser militar? Eu decidi ser militar como poderia ter sido médico ou engenheiro. Aliás, eu fiz a aptidão ao Instituto Superior Técnico quando terminei o liceu. A ideia de ser militar é consequência de circunstâncias que nos levam num determinado momento a escolher um determinado caminho. Isso pode ter a ver com amizades que se formaram e de pessoas que foram para essa carreira. Pode ter a ver com a possibilidade de se ter uma vida mais aventureira. A possibilidade também de uma realização pessoal. E, portanto, ser militar é, de algum modo, ou de todos os modos, participar na vida social e política e na história do nosso país. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, quando tinha 17 anos. Portanto, eu intergressei na academia militar com 17 anos. Dentro da ideia de que os jovens têm que integrar a sua história e a história da sua geração. E é isso que, foi isso que eu fiz. Sim, e é precisamente, e depois, dada a época em que frequentou as Forças Armadas, teve a oportunidade de passar por um período histórico de Portugal muito especial, que culminou com a Revolução do 25 de Abril, e no qual, processo no qual teve um papel ativo. E eu gostava de falar hoje, começar hoje, por um estudo da história em Portugal, e mais concretamente o estudo da história deste período, que é a Guerra Colonial e o 25 de Abril, e o período imediatamente a seguir ao 25 de Abril. Foi publicado um estudo intitulado 25 de Abril e o Ensino da História, o processo revolucionário nos manuais escolares. Isto está publicado, os autores são Pierre Marie e Pedro Réquio, é na revista de estudos do século XX, foi publicado em 2020, isto é uma revista do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra. E o que este estudo indica, portanto, como o próprio título indica, o processo revolucionário nos manuais escolares, é a forma como este período da história, a Guerra Colonial, a segunda metade do século XX, digamos assim, e logo após o momento pós-25 de Abril, é abordado. Este estudo evidencia aqui muitas lacunas, e, portanto, eu posso dar aqui só o título de exemplo, num dos textos consegue-se ler assim, sobressai a ausência dos movimentos sociais e populares ao longo do processo revolucionário, tal como está retratado nos manuais. Quando aparecem nos manuais, os movimentos sociais são referidos de maneira bastante negativa, como excessos do período e de estabilização para a democratização do país. O que é que, que opinião tem o Carlos do ensino deste período da história às nossas gerações mais jovens? A história como direito ou a justiça nunca é neutra. A história e a interpretação da história, e aquilo que fica e que é transmitido como história, é sempre a visão de um determinado grupo, e é sempre a visão do grupo dominante. E, portanto, nós não podemos entender a história como a verdade. A história é uma verdade, e é importante que ela tenha alguma veresumilhança. Por vezes nem sequer isso tem. Há um livro muito interessante, da socióloga e política, a Ana Arendt, que é a mentira e a política, ou a verdade, a política e a mentira. E isto quer dizer o que? Quer dizer que os grupos dominantes transmitem sempre à sociedade a sua visão da história. No caso concreto do 25 de Abril, é evidente que quando se fala do PREC, há uma manipulação óbvia e anterior. Isto é, há logo a colocação de um anatema. E o anatema é a da confusão, a do caos que se gera a seguir à ordem. Isto é, há logo claramente uma definição de campos nessa arrodagem, que é O Antigo Regime era o regime da ordem, e então é, essa ordem é quebrada com a desordem da revolução. E a revolução é associada à palavra da desordem, do caos, da insubordinação, da indisciplina, da falta do respeito. A questão, com o bombardeamento que é feito, porque a comunicação, incluindo a comunicação histórica, é feita por bombardeio, ou digamos, ou por enxurrada. Todos os meios de comunicação, incluindo o Ministério da Educação, incluindo o sistema educativo, incluindo as ideologias dominantes nos professores, são feitas não com base sequer na racionalidade, mas são feitas na base da publicidade e da manipulação. Isto é, quando eu apresento o 25 de Abril como um ato revolucionário e causador do caos, isso aconteceu aqui em Portugal, exatamente o mesmo que aconteceu em França com a Revolução Francesa. Isto é, as leituras da Revolução Francesa feitas à posteriori são as de que os revolucionários franceses, que agrediram a ordem do ancien regime, causaram o caos. E, portanto, esta é a leitura caótica da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é representada pela Guilhotina, praticamente, e pela cabeça da Maria Antonieta, e pelo assalto à Bastilha, que, aliás, se demorou agora há pouco tempo. Nunca ninguém disse que não estava ninguém preso na Bastilha, nunca ninguém disse que não morreu ninguém na Bastilha, e os que morreram até foram os Sanclotes, que foram agredidos pelas forças da ordem. E isto também acontece aqui com a análise histórica, entre comas, do processo português. Como é que isto se altera? Não se altera. Não se altera porque quem está ao comando do processo de manipulação já colocou, já inculcou, essa ideologia da desordem dentro da cabeça das pessoas. da mesma forma que também se inculcou na cabeça das pessoas que Portugal teve uma expansão para cristianizar e civilizacionar. Isso não tem nenhum cabimento, na medida em que, quando os portugueses chegam à Indy, fundamentalmente, quando chegam à China, são considerados bárbaros. Os chineses achavam que os portugueses eram uns bárbaros que comiam com as mãos. Os árabes consideravam que os cristãos eram uns selvagens porque utilizavam a mesma faca para cortar o pão e para cortar as crinas dos cavalos. Portanto, esta ideia de nós termos de transmitir uma civilização é uma falsidade, mas a falsidade está assumida. e, portanto, é neste pé em que nós estamos. E aquela ideia de que o processo colonial português, de certa forma, era diferente, o estilo colonial português seria diferente da forma de colonizar das outras potências, sendo, muitas vezes, considerado mais brando, mais bonzinho. Ele, na realidade, o colonialismo português é completamente diferente do colonialismo inglês e do colonialismo francês. Não é pelas razões que os manipuladores da história o fazem. Portanto, o colonialismo, o Aristóteles fez uma afirmação que ainda hoje é muito fálida até para analisar a guerra da Ucrânia. Há três conceitos que não se devem misturar, que é o conceito da política, o conceito da moral e o conceito do direito. Estas entidades, estes conceitos, estas formulações não são compaginadas. E nós, quando estamos a falar de colonialismo, estamos a falar no mínimo de duas coisas. Uma é a questão do domínio que uma determinada civilização faz sobre uma outra. E esta é uma questão de domínio, efetivo, de essência. A outra é com que finalidade é que esse domínio ou essa ação é executado. Em primeiro lugar, o que é que é diferente no colonialismo português relativamente ao colonialismo francês e... Inglês. Portugal é a única potência colonial que não é uma potência industrial. O colonialismo é fruto de uma coisa muito simples, falando em termos tecnológicos, tecnológicos. É fruto da caldeira a vapor. É a caldeira a vapor que faz o colonialismo. Porquê? E é também a caldeira a vapor que acaba com a escravatura. Esta ideia das lutas dos morais, das ligas morais anti-esclavagistas, são muito simpáticas, mas são mais ou menos como as organizações não governamentais. Não servem para nada, mas servem para fazer algum barulho de fundo. Não é completamente inútil, mas não tem eficácia. E, portanto, a caldeira a vapor o que faz é muito simples, é tornar disponível uma enorme quantidade de energia que pode servir para transportar matérias-primas e para as transformar. O que torna desnecessária a escravatura, porque deixa de ser necessário o trabalho manual e até o trabalho animal, e passa a haver disponibilidade, através dos navios a vapor, de transportar grandes quantidades de matérias-primas entre um centro produtor e um centro transformador. Quem está em condições de fazer esse aproveitamento são as três grandes potências industriais europeias, a Inglaterra, a França e a Alemanha, e é por isso que elas convocam a Conferência de Berlim. E há, depois, uma outra potência menor, uma empresa pessoal, que é do Rei Leopoldo II da Bélgica, que conduz o colonialismo mais violente, mais desumano e mais bárbaro que se fez em África. Há dois grandes criminosos africanos, que são o Rei Leopoldo II e o outro, El Cecil de Rhodes. Mataram, assim, em conjunto, à volta de 70 milhões de pessoas. E do Porto também ninguém se fala. Não, não, isso aparentemente é só atribuído ali ao lado soviético da Rússia. Esta é a questão. O que acontece? Portugal não tinha indústria. Portugal é um país vassalo e um país de soberania limitada desde a sua fundação. E, portanto, foram sempre os ingleses que geriram o nosso processo político, económico e social. Daí que o colonialismo português tenha que fosse um colonialismo subsidiário nos termos da venda das matérias-primas. Mas é um colonialismo com a mesma violência social e económica e de exploração das outras potências coloniais. Isto é, o colonialismo português, porque as matérias-primas eram extraídas por empresas inglesas e, basicamente, por empresas inglesas que estavam concessionadas. No caso de Angola, sim. Não, e de Moçambique, através das companhias, mas estáticas. O que acontece é que o trabalho, a exploração dos povos e a exploração das matérias-primas era feita exatamente nas mesmas condições, com as mesmas leis que eram feitas nas colónias inglesas ou nas colónias francesas, com trabalho forçado, culturas forçadas, trabalho escravo ou para-escravo, não direitos dos povos locais, etc. Portanto, nesse aspecto é exatamente o mesmo e o aspecto racista é também exatamente o mesmo, isto é, o clone branco era o portador de uma outra civilização que era sempre superior à do negro e os negros por princípio não estarei. Portanto, a questão que se coloca é, em termos da exploração das pessoas e das matérias-primas, o clone português é exatamente igual aos outros, porque até é feito por empresas desses países. Relativamente à utilização das matérias-primas, não, porque elas eram vendidas e utilizadas nos grandes mercados europeus e é esta a razão pela qual Portugal tem que continuar a guerra colonial, porque senão saía do circuito de produção. Era uma das perguntas que eu tinha, era porquê que Portugal optou pela guerra, não é? E uma vez que foi uma decisão até de um homem que aparentemente nunca tinha estado nas colónias, não é? Como é que, não havia mesmo hipótese de dar, de passar por um processo de descolonização? Como é que... O Estado Novo segue exatamente a mesma política que os monárquicos seguiram na Confusão de Berlim, em 1884, 1885, portanto, o reinado, no final, o reinado Dom Luís, Dom Carlos, depois o rei Manuel II, a mesma política dos republicanos e é a mesma política do seladar, isto é. A política colonial portuguesa é uma política sempre de dependência dos ingleses, é por isso que há o ultimato, é por isso que as colónias portuguesas são todas, foram distribuídas de forma a serem sempre associadas às colónias inglesas, é por isso que os grandes, as grandes vias de comunicação, de exportação do Interland para o litoral, quer em Angola, quer em Moçambique, são sempre geridas por companhias inglesas e, portanto, a política colonial, exatamente a política colonial, embora eu não diga isto, do republicano e da fase final da monarquia. E isto porquê? Porque, por um lado, havia a necessidade de Portugal vender matérias-primas nos mercados, porque a moeda portuguesa era a libra. Nós, por vezes, esquecemos toda, todas as transações internacionais portuguesas eram feitas pela libra. Os novos dos reis, as notas que ele emitiu, que eram verdadeiras, foram fabricadas em Inglaterra por quem fazia as notas das libras e as notas dos escudos portugueses. Portanto, o Correio Internacional Português, o Correio Diplomático Português, ia nos navios de guerra ingleses. Nós chamamos paquete aos navios porque era de um senhor que tinha uma companhia de navegação que se chamava o Irlande Packard. Nós somos subsidiários desse tipo de política e Salazar percebe perfeitamente que Portugal é um Estado vassal e vai fazer a política que os ingleses queriam que Portugal fizesse ao longo do Estado Novo, aliás, como também tinha feito com a política portuguesa na Segunda Guerra Mundial e a política portuguesa na Guerra Civil de Espanha. Porque é que quando se decidiu ir para esta guerra há aqui uma frase do livro Arte da Guerra do Santos que já foi citada pelo Carlos num artigo que escreveu para a Esquerda.net em que o Santos diz assim no capítulo intitulado Estimativas a guerra é um assunto grave quem for sensato deve ter medo dos homens que se aventuram a ela sem a devida reflexão A guerra portuguesa não teve a devida reflexão em termos militares obviamente Não é a guerra portuguesa teve a devida reflexão e tem uma reflexão que começa logo a seguir à Segunda Guerra Mundial No final da Segunda Guerra Mundial há várias tentativas dos militares portugueses de alterarem o regime A primeira é logo em 1947 que abre e lá de 1947 o general Marcos Codino depois a seguir há a revolta da CEA 1951 depois a seguir há 58 há a campanha de Humberto Delgado depois há também Beja isto é e há depois já no final de 61 a questão da Índia há uma tensão permanente entre os militares e os políticos que se acentua muito após o final da Segunda Guerra no final da Segunda Guerra os militares percebem percebem que têm que entrar num espaço social e militar das democracias ocidentais liderados pelos Estados Unidos isso eles percebem claramente mas Salazar não queria essa entrada basicamente por questões económicas isto é porque isso iria obrigar uma abertura económica de Portugal com a entrada de grupos de grandes grupos económicos estrangeiros franceses ingleses e ele tinha sempre um partipé ideológico isto sim contra os ingleses e mais ainda até contra contra os americanos fundamentalmente porque eles iam pôr em causa o seu modelo de sociedade rural disciplinada e viata e essa é a questão mas essa tensão existia em 58 em 1958 há uma preparação há uma alteração muito profunda nas estruturas militares portuguesas com a criação de regiões militares em Angola em Moçambique comandos militares comandos navais regiões aéreas etc e os militares dirigidos no caso pelo general Botolho Muniz mas também com Almeida Fernandes com Costa Gomes com esse grupo gizam um novo plano um conceito estratégico novo alterado e planeiam essa reorganização territorial política e militar e essa alteração foi feita agora o que acontece é que entra no esbarra naquilo que é a mentalidade do Salazar tudo ficou feito no papel exceto entrar com o dinheiro para fazer para comprar o armamento o equipamento as viaturas para fazer os edifícios para digamos organizar e daí o que é que acontece daí o que acontece é que quando se inicia a guerra há na realidade uma estrutura planificada mas não os soldados depois não tinham uma mochila não tinham um camuflado não tinham um bornal não tinha um rádio não tinha uma metralhadora a marinha não tinha lanchas para ir para os rios a aviação não tinha aviões nem de transporte nem de evacuação não havia helicópteros e portanto quando esse é que é o desfazamento entre os militares e os políticos quando nós dizemos as coisas não estavam preparadas quer dizer em termos de plano estes Estados-Maiores estavam dos meios para executar as ações essas é que não estavam e é esta questão que se coloca desde o início e que se vai prolongar até o final da guerra Mas chegou a haver em algum momento a perceção dentro das forças armadas de que a guerra pelo menos em fase inicial de que a guerra poderia ser ganha com os meios militares Há duas perceções claras Uma é que vai dar origem ao golpe do Telmo-Muniz à tentativa de substituição de Salazar por Telmo-Muniz e pela adoção por parte de Portugal das políticas que estavam a ser desenvolvidas pelos Estados Unidos e pela administração Kennedy que era de descolonizar dar independências mesmo que fosse a longo prazo e de integrar Portugal num sistema democrático ou parademocrático Essa é uma ideia A outra e essa valiu quer dizer não se concretizou em março 16 de março mais ou menos 11 de março que é quando há ali o golpe depois ao longo da guerra no seu desenvolvimento há um outro momento de uma grande crise que é no final de 61 a invasão da Índia e então os militares percebem que deixaram de ter aliatos porque os ingleses não apoiaram a posição portuguesa os Estados Unidos também não e isto depois esteve associado no início do ano de 61 com a com a tomada do navio de Santa Maria por Calvão portanto os militares percebem que não estão apoiados internacionalmente e vão fazer ações não é de contestação mas vão conduzir a guerra colonial de uma forma completamente não diria desarticulada mas diria muito flexibilizada isto é cada general em cada teatro de operações conduziu a guerra de acordo com as suas convicções com aquilo que os militares chamam com o seu conceito de manobra o que deu soluções tão distintas quanto as de causa da reaga em Moçambique da guerra para a guerra da guerra cada vez mais violenta da maior utilização de meios um pouco o que estamos a ver na Ucrânia e na fação ou na outra ponta a guerra entendida como uma ação eminentemente política que só podia ser ganha politicamente que é a opção do general Spínola na Guiné e no meio deste estudo há um governo que passa de Salazar Jacenil era uma pessoa que eu penso que nasceu Jacenil que é o Marcel Caetano e que não tem nenhuma capacidade para impor uma vontade nem impor uma política isto é o Estado Novo nunca foi capaz de dizer aos militares o que é que pretendia deles e daí que os generais uns dissersem eu vou ganhar a guerra que é o caso do caso da Reaga e o general Spínola dizem-me tempo para eu eu vou-vos dar tempo para se encontrar uma solução que era oposta e é é neste que se vão tomando ações e se vai entrando num processo de decadência da capacidade militar portuguesa de fazer face à evolução da guerra nos três teados Não obstante ao longo de à medida que a guerra se prolongava os meios iam sendo cada vez mais numerosos e a taxa sobre a sociedade portuguesa ia sendo cada vez mais mais pesada isso é um processo em que por um lado os movimentos de libertação vão sempre aumentando a sua capacidade militar e a sua capacidade política e até o apoio internacional eles melhoram grandemente e em muito pouco tempo o armamento a instrução a sua manobra a capacidade de utilizarem já armas sofisticadas como era o caso da artilharia e os foguetes os 122 os mísseis antiaéreos unidades maiores já utilizavam com eficácia sistemas de comunicações sistemas de encriptamento etc e por outro lado há a parte portuguesa que vai ando sempre para trás na medida em que os equipamentos não evoluem e não têm possibilidade de acompanhar a evolução dos armamentos basta dizer Portugal não teve até ao final da guerra veículos usabilidades nem com capacidade anti-minas o que era teve sempre uma artilharia portuguesa era a artilharia da guerra da segunda guerra mundial as comunicações só no final e através de equipamentos ingleses fabricados pelo africano da RACAL passaram a ter alguma eficácia mas essa eficácia foi sempre até muito diminuta na medida em que como cada ramo das forças armadas e cada teatro era praticamente autónomo era um reino os rádios da marinha não falavam com os rádios do exército os rádios do exército não falavam com os rádios da força aérea que estavam nos aviões e esse foi um aspecto o outro aspecto foi que à medida que a guerra foi evoluída foram necessários maiores efetivos maiores efetivos exigem maior número de quadros ora bem os quadros passaram a ser muito escassos e mal preparados daí que se tivessem que preparar para o posto-chave da guerra que era o capitão jovens muito jovem com muito pouca preparação e ainda menor motivação para irem comandar unidades de companhia nos sítios mais mais difíceis tropas mal preparadas que depois não eram capazes não tinham nenhuma capacidade para atuar Qual foi a se posso utilizar esta expressão qual foi a gota de água aquilo que definiu o momento em que no caso do movimento dos capitães se decidiram juntar no célebre movimento e de que moda não havia nenhum controle sobre estes oficiais isto conseguiram fazer isto tiveram que fazê-lo de forma muito dissimulada puderam fazê-lo abertamente como é que foi o início desse processo ao início deste processo os processos políticos são um processo e portanto são um processo como a questão de nós irmos ao dentista nós não não mandamos arrancar um dente à primeira dor portanto há um processo há um outro processo até nós precisarmos fazer a extração do dente a questão que há é há um agravamento muito claro e muito intenso da situação militar na Guiné nos anos de 73 e isso suponha e como viável e como possível um desastre militar e perante a iminência do desastre militar que aliás ocorreu numa guarnição do sul que foi tomada pelo PAGC porque as forças já não tiveram capacidade para reagir aí o que acontece é que o próprio general que comanda o teatro vem a Lisboa expor a situação e colocar a situação ao governo dizendo bom temos que encontrar uma solução política porque com a situação militar nós sabemos nós os jovens oficiais é que o chefe do governo diz ao general que é um general prestigiado eu prefiro uma derrota militar com honra a negociações contra o ruído nós os militares portugueses primeiro os militares nunca se sabe o que é que é uma derrota militar com honra há derrotas e há vitórias agora a questão não era essa a questão era nós ficarmos a saber que este governo e aquele chefe de governo ia colocar os militares como bote expiatório como o soldado tinha feito com os militares da Índia e nós não estávamos dispostos a isso a minha geração não estava disposta a isso a minha geração entendeu-se quando foi para a academia militar nós nunca fomos oficiais até muito menos do que os juízes mas como os médicos ou os delegados nós éramos os engenheiros éramos oficiais de um exército nacional não éramos oficiais do Estado Novo e portanto o Estado Novo era um regime e nós éramos militares e marinheiros e pilotos de um exército nacional que tinha estado a construir aqui em Portugal com o outro que está melhor depois com o liberalismo portanto é um exército nacional que já não tem nenhuma obediência e não teve nenhuma ligação nem ao 28 de maio nem ao processo subsequente de subordinação ao doutor Salazar nós não tínhamos já essa filosofia e portanto o que nós dissemos é que os políticos tinham que nos dizer o que queriam e tinham que nos dar os meios para fazer se eles não os tinham estávamos em retura e é essa retura que vai acontecer outra questão que me tocou é a da da autonomia deste deste grupo nós entendemos sempre que nós o grupo que que inicia todo este processo iniciámos com esta consciência de um exército nacional e portanto um exército nacional é e tínhamos e mais ainda éramos uma geração relativamente bem preparada em termos académicos em termos de história nós sabemos dos problemas que tinham existido das ligações das forças armadas aos partidos políticos na primeira república das ligações dos militares aos partidos políticos durante o Estado Novo e a ditadura militar e portanto nós entendemos sempre também e conhecíamos as dificuldades que existiram sempre que os militares se aliaram a grupos civis mesmo na oposição deram sempre mau resultado do tal Bob de 47 o Bob de Beja etc e portanto para nós a mudança do regime era uma questão que nós iríamos tratar enquanto militares organizando uma operação militar de grande envergadura e isto nós sabíamos o fazer e daí que o tivéssemos feito e o plano que o Atalçal é um plano de altíssimo nível mas é um plano claramente gizado por um militar com os nossos princípios e sem mais nada e a questão até do programa do movimento das forças armadas era exatamente aquilo que nós pensávamos que era essencial dentro um processo de democratização e de liberdade um processo de descolonização claramente e um processo de integração de Portugal no seu espaço natural que era o da Europa Não havia qualquer receio em essa ação ser desmontada pelo aparelho de Estado nomeadamente pela PIDE e de haver repressão sobre esse movimento da vossa parte? Eu já escrevi isto várias vezes em 1973 no verão de 73 Portugal era uma sociedade em conspiração toda a gente conspirava o Presidente da República conspirava contra o Primeiro-Ministro com os seus amigos da Marinha o Primeiro-Ministro conspirava com os seus ministros contra os militares o General Alcozo da Reaga conspirava contra o Marcelo Caetano Marcelo Caetano conspirava contra o Américo de Mar Spino conspirava com os capitães os capitães que conspiravam entre si e a PIDE também conspirava entre elas a PIDE a PIDE era nós os militares que fizemos o 25 de abril tínhamos muito pouca consideração pela PIDE pela DGS primeiro aqueles quadros diretores eram gente de fraquíssima qualidade daquelas personalidades do resto eram digamos gente de mão baixa e de inteligência primária e portanto e mais ainda todos eles eram gente sem caráter isto é toda aquela gente da PIDE tinha dono havia uma PIDE do Almirante Tomás havia uma PIDE mais ligada a Marcelo Caetano havia uma PIDE ligada ao General Costa Gomes havia uma PIDE mais ligada ao General Spínua havia uma PIDE mais ligada aos americanos uma PIDE mais ligada aos franceses e os PIDE e a PIDE e a DGS sabia que no final daquilo dependia dos militares isto é os PIDE não faziam a guerra não pilotavam helicópteros não pilotavam jatos não iam fazer assaltos a acampamentos nada disso e portanto todos esses PIDE estavam era à espera de ter um padrinho ou um apoderado que numa alteração do regime os defendesse e os posesse em boas condições de continuarem a ser funcionários públicos que era aquilo que eles depois vieram a dizer e daí a quem é que eles iam digamos queixar-se o PIDE que estava que era o chefe da PIDE de Bissau ia dizer a quem que o general Spínola estava a conspirar e depois o PIDE que estava aqui o Saquete ou um outro qualquer desses ia dizer a quem o Marcelo que tanto sabia perfeitamente que o general Spínola estava contra de maneira que tudo isto se tornava ineficaz e além do mais nós não tínhamos na realidade qualquer consideração para aquela gente tanto que a PIDE não é sequer um objetivo militar no 25 de Rio Disse numa entrevista à Rádio Transforma que a PIDE era quem fornecia informação estratégica estratégica portanto aquilo que hoje se chama o intelligence informação para obter alvos militares nomeadamente era a PIDE responsável porque fazia interrogatórios para extrair essas informações e que essas informações eram frequentemente erradas e que induziam a tropa em movimentações inúteis isto era a única forma que a tropa portuguesa tinha de se orientar no terreno era a informação não era a única mas era uma das as forças armadas portuguesas que tinham um serviço de reconhecimento de transmissões mas o regime o Estado novo nunca aceitou que as forças armadas tivessem um serviço de informações isto é o problema das ditaduras era dividir o poder e de maneira que havia curiosamente havia uma uma divisão de informações nas forças armadas mas havia uma divisão de informações na legião portuguesa e havia outra divisão de informações estratégicas na PID isto em princípio depois devia ser coordenado por uma entidade coordenadora que devia ser o presidente do conselho de ministros mas que não coordenava e o que acontecia era que depois cada um dos dos diretores destes corpos competia entre si e por vezes queimava agentes dos outros e portanto havia coisas que funcionavam bem mas normalmente funcionavam mal um dos sintomas do enfraquecimento do poder nas colónias foi um exercício ou uma operação não sei bem como chamar-lhe que também foi alvo já de um livro de estudo e portanto de uma publicação feita por si que se chama o Alcora a aliança militar secreta entre a África do Sul Portugal e a Rodésia entre 70 e 74 isto isto tinha isto tinha pernas para andar como é que conte-nos um pouco do que é que foi isto do Alcora isto tinha ou não tinha pernas para andar tinha claramente por vários motivos em primeiro lugar a chamada política anticolonial do Ocidente foi sempre uma falsidade e uma hipocrisia como aliás a defesa dos grandes princípios dos valores da democracia dos direitos do homem da liberdade da independência e tal isto é para esquecer portanto pode ser dito em latim em grego ou em aramaico porque não representa nada o que acontece é que a partir de 1968 logo a seguir à morte do John Kennedy há uma alteração clara da política ocidental quer dos Estados Unidos fundamentalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra a Inglaterra faz uma uma operação de cobertura fantasiosa que é chamada o Beira Patrol o bloqueio do Porto da Beira onde o petróleo entrava por todos os lados com umas armas entrou na Síria na Ucrânia e os Estados Unidos devolveram as suas políticas nomeadamente com o Kissinger para a África e a ideia de que havia uma ação concreta punitiva relativamente à África do Sul por causa da política do apartheid e à rodésia do Ian Smith por causa da declaração unilateral da independência e à questão colonial portuguesa para esquecer portanto isso faz parte de um grande embuste e o que há é os Estados Unidos apoiam através de um subsecretário de Estado para o assunto africano a criação de uma África austral branca com alguns laivos africanos nomeadamente com a Zâmbia que era a antiga rodésia do norte e com o Congo do Mólico e portanto isto iria constituir todo um grande espaço no sul da África chamada África austral branca e a potência que iria liderar esse processo era a África do Sul na altura estava a produzir já tinha que com um projeto na Namíbia dirigido pelos israelitas e portanto a África já era uma potência de produção normalmente muito evoluída produzia aviões mirais produzia helicópteros franceses produzia rádios ingleses produzia portanto por toda e tinha as maiores empresas de produção mundial de diamanta de bias tinha uma das maiores produções mundiais de ouro e de terras raras portanto era uma grande e devolve-se uma ação para integrar Portugal nesta grande aliança que começa no tempo do Salazar e começa pelo apoio que os sul-africanos vão dando às forças armadas portuguesas que começam pela venda ou pela doação de sub-excelentes para helicópteros depois essa integração militar foi evoluindo até se constituir uma reprodução clara e muito passida com um comando como na NAP um comando militar e um comando civil tinha um comitê militar e era organizado também um comitê civil esse comando militar tinha até forças unidades atribuídas para execução de operações conjuntas um processo que estava em desenvolvimento e a questão política séria era apenas ver que Portugal tentara evitar que essa formalização da aliança fosse tornada pública em termos úteis mas ela estava prevista que fosse feita em 1974 quando se começa a desenhar o clima para a revolução ocorreu não tão célebre golpe a 16 de março de 1974 e a minha pergunta é o que é que correu mal o que é que não houve união em torno daquela unidade que saiu das caldas da rainha se não estou engano para Lisboa uma vez que de março depois no mês seguinte se daria o 25 de abril o 25 de abril é resultante de várias correntes dentro das forças armadas portuguesas que tinham visões diferentes a ideia de que os militares pensam assim não os militares não pensam assim os militares pensam a cada um com a sua cabeça e depois organizam-se mais ou menos por denominadores comuns que vão variar o 25 de abril aquilo que sai vitorioso é uma aliança entre chamado o movimento dos capitães e o espinolismo que tinha uma outra filócia esta aliança é a aliança vitoriosa que derrota a versão de Cousa da Riaga e a versão de até do próprio almirante Américo de Mar e da associação dos fascistas e dos nacionalistas que tiveram associados para organizar o congresso de combatência e portanto há duas linhas que estão neste processo a questão do 16 de março é um um epico o fenómeno do lismo pretende tomar como o ponto de vista pretende tomar a iniciativa mas falo de uma forma que não é eficaz que era tecnicamente mal elaborada não tinha um plano mas é curiosamente uma fórmula que já tinha sido utilizada com o golpe de BG faz-se há uma unidade que sai e então as outras depois há um general que leva a bandeira e as outras vão atrás isso aconteceu muito também durante a primeira república naquelas revoluções saiu uma unidade de pesadores cinco saíam depois saíam os outros todos depois saíam os marinheiros depois saíam nós já tínhamos essa experiência e essa experiência da história e portanto sabemos que isso não podia ser assim mas isto ocorreu na altura em que aquele grupo de generais juraram fidelidade ao regime a famosa Brigada do Reumático não sei se tem algum comentário a fazer sobre aqui ao nosso auditorio aquilo que foi aquilo que representava a Brigada do Reumático porque é um termo que depois se passou a utilizar não é que representa o fim do regime isto é nós os militares e nós tínhamos umas forças armadas que combatiam que é diferente umas forças armadas porque estão instaladas os militares não necessitam de ir dizer ao comandante que estão com ele porque se têm que o fazer é porque não estão e portanto quando o grupo de generais vai dizer a um político que está com ele é sinal que o resto não está e nós sabemos que eles sabíamos as divisões que existiam dentro de nós próprios dos que estávamos a combater quanto mais dos generais e os generais para nós já não eram havia dois ou três generais que mereciam alguma consideração e esses quase em princípio nenhum desses crentes generais ou generais que mereciam a nossa consideração estava ali ou já tinham passado à reserva já já não eram já não mereciam já não comandavam nada havia alguma influência das forças políticas nomeadamente do Partido Comunista Português que já tinha umas décadas de existência no ambiente que se criou dentro do movimento dos capitães ou a consciência política era separada dessas das forças políticas a ideia que eu tenho a consciência política de uma sociedade é uma consciência coletiva que se vai criando e tem grupos que são mais cedidos mais ativos mais consistente em termos do pensamento e outros menos o que existia aqui em Portugal e a estrutura dos militares portugueses da sociedade militar portuguesa era muito diferente dos outros países porque nós aqui em Portugal nunca tivemos bases militares por outro lado também nunca tivemos uma tradição de famílias militares os militares portugueses oficiais sargentos viveram sempre integrados na sociedade viveram nos mesmos prédios por mesmas dificuldades e portanto eram muito premiáveis ao sentir da sociedade por outro lado nós tínhamos um serviço militar obrigatório de conscrição quer dizer que de três em três meses vinham novos grupos de jovens com quem todos nós tínhamos que dar a impressão e com quem tínhamos que falar e a quem eles colocavam problemas tinham que ir a casa porque a mulher estava assim porque os pais estavam assados porque o irmão tinha morrido em França portanto os militares da minha geração nós conhecemos muito bem a sociedade portuguesa sabíamos muito bem qual era o sentido dela nós perguntávamos aos nossos soldados agora o que é que vais fazer e disse agora vou para a França agora vou para a Alemanha então porquê que não ficas cá que é morrer à fome não, não, não fico tenho estes problemas e vou portanto os partidos políticos nomeadamente o partido comunista estava tão inserido na sociedade quanto nós e tinha sendo o inimigo do regime na medida em que punha em causa o regime era perseguido mas o partido comunista tinha exatamente a mesma percepção da sociedade de nós da mesma forma que a oposição democrática característica mais burguesa mais classe média tinha também os mesmos problemas e relacionava-se conosco nós falávamos com advogados as nossas namoradas e as nossas mulheres andavam nas faculdades davam aulas trabalhavam aqui eram médicas advogadas etc o que quero dizer é que quando muitos de nós tínhamos passado por associações culturais por associações políticas tínhamos ouvido nenhum de nós era virgem nesse sentido nem ia fazer a primeira comunhão com o partido comunista nem ia fazer a comunhão solena portanto nós não estávamos a ser catequizados estávamos a ouvir a saber e também a transmitir sentimentos e daí que o 25 de Abril tenha aquele programa que é um programa muito bem feito muito bem elaborado mas que é um programa de uma grande abertura à sociedade e fundamentalmente de uma grande abertura ao deput e foi isso que aconteceu e esse programa deu respostas porque basicamente é o programa do movimento das forças armadas que está na gênese da constituição de 76 dentro da tropa que estava em África que esteve nos comandos e dentro dos comandos o sentimento também era esse mesmo ao nível das baixas patentes ao nível da classe de sargentes e praças ou havia aí tropa motivada para a sua missão? Não os comandos estavam nos três teatros e estavam uma parte em formação aqui assim em Portugal em Lamego os que estavam em Lamego integraram-se nas ações do movimento na ocupação do Porto da Guiné o batalhão de comandos da Guiné foi um teve um papel determinante na tomada do poder na Guiné portanto os comandos de Angola tiveram também um papel muito importante num processo muito complexo foi o processo de Angola com três movimentos e eles mantiveram sempre dentro da cadeia de comandos o processo em Moçambique foi um processo bem mais complexo porque Moçambique era muito complexo até por questões geográficas todos os centros de comandos e políticos estavam no sul a guerra era no norte os comandos da nossa sede eram em Monte Poes tinha depois uma outra unidade em teto e portanto foi um processo mais complexo eu sei que já o disse noutras entrevistas mas eu ia-lhe perguntar para descrever ia-lhe pedir para descrever mais uma vez o momento do 25 de Abril sei que estava na Guiné como é que se processou e também sei que havia discordância entre aquilo que Spínola pretendia e aquilo que vocês fizeram na Guiné pode contar-nos um pouco sobre isso não era muito simples nós na Guiné conhecíamos muito bem a situação militar e a situação militar era uma situação de ruptura e portanto por outro lado a Guiné-Bissau tinha sido reconhecida como um Estado independente em setembro de 1983 o que era dizer que em Abril de 1984 já não se tratava de conceder a independência a um Estado mas tratava-se de reconhecer a independência a um Estado que era reconhecido internacionalmente por mais países do que aqueles que Portugal com quem tinha relações diplomáticas e portanto a questão do Donal Spínola e que estava tinha ficado no ar no programa do momento das Forças Armadas fazer uma consulta popular de perguntar essa questão já não se punha porque já esse tempo já tinha passado e portanto exigir o regresso ao passado era introduzir de imediato níveis de violência tremendos que era aquilo que nós não queríamos porque era para não haver guerra que nós tínhamos feito o 25 de Abril e de maneira que essa ruptura dá-se logo e é uma ruptura que é tão importante que a decisão que nós na Guiné tomámos de reconhecer imediatamente o PAGC como legítimo representante da Guiné de estabelecer de imediato um safogo unilateral de estabelecer de imediato relações diretas com o PAGC de chamar um elemento do PAGC como oficial de ligação que veio ter connosco a Bissau tudo isso marcou de imediato o processo de descolonização isto é a partir daí a descolonização dos outros dos territórios tinha que ser feita portanto como interlocutor os movimentos armados e portanto a Guiné determina o processo de descolonização portuguesa e portanto foram e isso também já o disse anteriormente que os únicos responsáveis pelo processo o processo de descolonização ficou nas mãos então apenas dos militares exatamente hoje em dia há uma perceção é de muitas entre outras perceções creio eu erradas na sociedade portuguesa de que a descolonização assim feita como foi feita tem algo a ver com os comunistas e tem algo a ver com o poder político mas sendo assim fica aqui bem claro por alguém que participou que não é o caso não é não todo é como nós que assumimos essa responsabilidade e pronto e foi por isso que foi 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 feita assim isto leva-me à seguinte questão que é Portugal usufruía no seu grosso no seu conjunto de ter colónias ou não economicamente por exemplo eu e o Aniceto Afonso fizemos fizemos várias consultas e pedimos a vários economistas portugueses de várias gerações para fazer desde o Barco Borteira a vários e pessoas ligadas à análise social nós ficámos sempre com a maior das dúvidas relativamente ao balanço de ganhos e perdas o que quer dizer que havendo essas dúvidas os ganhos não foram muitos garantidamente não foram e as perdas na medida em que houve perdas enormes em termos de vidas humanas vidas humanas vidas vidas de perspectiva de vida pessoas enganadas pessoas que perderam fruto do labor de ano de ano portanto mas em termos contabilísticos se nós não pudemos então dizer não ganhámos isto então é porque não ganhámos grande coisa portanto os ingleses nesse aspecto ganharam muito mais os ingleses também e Portugal como eu disse não tinha capacidade não tinha uma indústria para aproveitar as suas colónias Eu queria terminar aqui com uma pergunta um pouco de âmbito mais pessoal porque era um jovem quando participou na fundação do movimento dos capitães portanto também fica claro que não se juntou a nenhum movimento participou na sua criação se fosse hoje qual seria a sua linha de ação se tivesse hoje a idade que tinha naquela altura consegue fazer esse exercício agora Não a questão que há a questão do colonialismo era uma questão fulcral e eu estaria sempre contra porque é irracional eu tomei as decisões ao longo da minha vida sempre de uma forma racional isto é eu cheguei à política e às posições políticas que tenho tomado por razão eu venho de uma família muito católica mas eu deixei a religião de acreditar em Deus com 16 anos portanto com a minha família nesse aspecto decidi vir para as forças armadas porque entendi que devia ir para os comentários depois sempre as decisões que entendi que devia tomar porque entendi e que elas correspondiam à melhor solução num determinado momento e a questão do colonialismo ela tinha uma desde logo era iníqua porque partia do princípio do racismo isto é das raças superiores e raças inferiores partia do princípio da exploração isto é há quem viva num determinado território e que seja duplamente expoliado no seu trabalho na sua cultura mas também nos meios e nas riquezas dos seus territórios e portanto para viver bem comigo próprio eu tomaria sempre as decisões me deixassem de bem com a minha consciência Muito bem e agora que é mesmo para terminar não sei se acha pertinente ou não mas eu não queria encerrar sem deixar de lhe fazer esta pergunta que é em termos de clima social que se vive hoje em dia é possível traçar algum paralelo com a guerra que está não é a única mas é aquela que é mais conhecida hoje em dia e com o clima dessa altura Não, não esta guerra é uma guerra que está num outro patamar é uma guerra por procuração é uma guerra em que os interlocutores e os contendores se estão a bater num terreno que alguém lhes concedeu para o fazer e que quem lá está sofre porque está no sítio errado à hora é errada apenas isso eu diria em termos uma vez que já não vivemos sobre um regime autoritário como era na altura antes do 25 de Abril uma vez que a informação que é passada uma vez que supostamente temos uma imprensa livre está a fazer bem o seu papel quanto a isso quanto à explicação que dá desse conflito uma vez que o conflito que era português daquela altura sabíamos que naturalmente a imprensa tinha que estar do lado que era do lado do lado do Estado e dos interesses do Estado isso é uma questão fundamental que é a questão da informação a informação não é deitar a ração nem às galinhas nem aos porcos é explicar a seres inteligentes o que é que se está a passar e esse é o trabalho das grandes cadeias deveria ser o trabalho dos grandes meios de comunicação isto é enquadrarem os fenómenos de modo a que os cidadãos percebam o que está a acontecer e não é isso que está a acontecer o que está a acontecer é uma operação grandiosa de manipulação e de condicionamento da opinião e isso deixa de ser liberdade para ser condicionamento e para ser em algum aspecto para nos diminuir na nossa capacidade e na nossa dignidade muito bem agradeço muito ter aceitado o nosso convite mais mais uma vez e espero que espero que possamos eventualmente repetir uma conversa porque eu tinha aqui havia muita coisa mas eu não quero eu não quero alongar a emissão havia muita coisa para falar foi uma honra tê-lo aqui no Admiral Livre até uma próxima até uma próxima e portanto vou e boa noite para todos os vossos espectadores e para toda a vossa audiência muito bem peço-lhe só que não desliga a nossa chamada eu vou entretanto tratar aqui dos procedimentos de encerramento da emissão ok muito bem então muito obrigado àqueles que assistiram ao Admiral Livre Podcast àqueles que vão assistir no futuro uma vez que isto depois é uma emissão que vai ser publicitada e colocada em mais meios à disposição inclusivamente a versão áudio nas plataformas podcast o Admiral Livre Podcast é uma uma iniciativa não sem fins lucrativos totalmente auto financiada e que o único apoio que pede é uma partilha um clique um comentário mesmo que seja negativo aceitamos tudo não somos esquisitos muito obrigado muito boa noite e vou então passar o nosso genérico e vamos lá e vamos lá Admir da Weave Podcast